Bom, hoje eu vim aqui fazer um teste com vocês, tá? Como se fosse uma resenha pra ver como o produto funciona, se realmente ele funciona, mas não testando o produtinho, tá? Eu comprei esse batom aqui, ainda não usei. É o da She Shine, eu acho que assim se fala. A cor dele é o Ritmo, eu comprei, eu paguei dele 12 reais e ele é um batom líquido que é feito mate, eu vou estar passando ele, testando e ao longo do dia, ao longo de algumas horas, eu venho aqui e falo pra vocês o que eu achei do batom, tá? Ó, a cor dele é assim, vamos lá. Bom, meninas, vocês viram que uma única vez, né, que colocou ele aqui dentro, já deu pra poder espalhar na boca toda. Eu peguei a camada, ó, pra vocês verem de pé. Deu pra ver. Ele afasta a aplicação, pelo que eu tô vendo, ele não manchou. Aí eu vou deixar secar e depois eu volto aqui pra falar mais com vocês, tá bom? Cortar um pouquinho com o sol, vai alterar a cor, vamos dizer assim, né? Bom, já secou. De início não seca tão rápido, eu não sei se porque eu passei uma camada grossa. De início não seca muito rápido, mas quando seca, seca. Ó, deixa eu botar o dedo limpo. Não transfere, tá? Gostei, achei uma cor bem bonita. Só que ele deixa os lápis assim, a sensação de bem seco. Pode até ver, ó, que a escovinha, ó, fica bem marcada. Então, depois eu vou fazer um teste usando um hidratante labial pra ver como vai ficar nos lábios. Mas eu gostei. Pra secar, ele demora um pouquinho, mas não é aquela coisa assim, ó, que horror pra secar. Não, seca. É porque às vezes a gente já tá acostumado com as coisas, coloca as coisas na boca e já seca logo, né? Mas até o momento tá aprovado, gostei. Depois eu só volto aqui pra dizer se ele realmente adorou ou não. Gostei. Vim dar um parecer sobre o batom. Gostei bastante. Eu já comi alguma... Assim, comi muita coisa, mas eu comi uma barra de cereal. E mesmo comi uma barra de cereal, acaba saindo pouco. E saiu pouquíssimo. Tá vendo? Só mais sorrindo, tá tranquilo. Já bebei bastante água. Então, está aprovado. Gostei bastante. Então, eu indico que comprem sim. Um super beijo. Mas eu vim aqui terminar esse vlog. Eu me senti na obrigação de vir falar com vocês. Falando sobre o batom líquido da Shine Star. O batom líquido mate. Gente, eu tô surpresa com esse batom. Eu gostei e muito, e muito, e muito. Eu fiz no início da... Hoje é sexta-feira. Eu tô usando ele desde segunda-feira, se eu não me engano. Tô usando ele desde terça-feira. Porque eu comprei na segunda. E, gente, eu tô apaixonada por esse batom. Muito, além de ser em conta, que eu comprei por 12 reais. Mas, claro, você pode encontrar até por um pouquinho mais barato. Ou um pouquinho mais caro, que eu já enchei por 15 reais também. Mas, gente, vale super a pena. Vale a pena. Ele seca. Se você passar uma camada grossa, ele demora um pouco pra secar. Foi até o que eu falei. Mas, quando ele seca, ele fica na boca. Você come. Você tem que comer alguma coisa assim, muito... Corduró, alguma coisa tipo, pra realmente ele sair uma comida, por exemplo. Mas, se você tomar uma água, tomar um suco, comer alguma coisa leve, não sai. Gente, eu tô abijoada. Eu tô apaixonada por esse batom. Se eu soubesse que ele era tão bom assim, eu não comprava nem outros. Eu comprava todos dessa cor, todos dessa marca. E eu tô quase me rendendo as outras cores dele. Não tenho nem necessidade de ter, mas eu tô quase me rendendo todas as outras cores dele. De tanto que eu gostei. Eu não me arrependi mesmo. Então, fica aí a dica. Pra quem quer comprar o batom líquido mate e barato, compra esse aqui da Shine. Shine, eu acho que é assim que se fala. Esse meu aqui é o Ritmo. Ó, é o Ritmo. E, gente, eu estou surpresa. Vale super a pena. Então, essa experiência que eu tive de testar esse produtinho aqui, valeu super a pena. E eu estou apaixonada por ele. Estou gostando muito. Ele dura muito, muito, muito mesmo. Dura muito. Não diminuindo os outros. Os da Dylos, os da Max Love. Eles duram também. Mas, na minha pele, como é muito oleosa. Geralmente, começa já a borrar. Fica aquela cagada só. E esse aqui, eu achei que ficou bem melhor. Mesmo eu não sabendo passar perfeitamente. Porque aqui, ó, ficou uma falha que eu teria que completar. Mas, mesmo assim, eu amei. Está de parabéns. Parabéns mesmo. Então, fica aí a dica pra vocês. Um super beijo. Tchau. Tchau.